Falar que eu tenho que vender o meu produto aqui, é que como é que nós podíamos fazer para estar dando condições para essas crianças, que isso são crianças de quinta série. Então, porque eu estava conversando com a Maria Helena esses dias, o problema da droga tem que começar a tratar na quarta e quinta série, porque de repente o sistema contrário ele age tão rápido que a gente, num piscar de olho, a gente pega eles em 13, 14 anos, não é isso, Maria Helena? Que a gente está vendo a realidade aqui. Então, são crianças de uma capacidade muito grande que a gente devia levá-los para uma escola que aproveitasse todo esse potencial deles e que direcionasse. Então, eu penso assim, se esse projeto Bom Aluno tem poucos parceiros ou a gente, porque a escola por si não dá mais bolsa, porque só a bolsa não deduz do imposto de renda. Então, tem que ter uma entidade por trás onde ela coloca esse dinheiro e, se eu não me engano, não é algo assim, não conheço muito bem dessa parte fiscal, mas ela coloca o dinheiro e daí ela restitui do imposto de renda. Então, como é que nós poderíamos pensar? Fica uma ideia para nós estarmos pensando para ver o que a gente pode fazer. Porque eu, sinceramente, gostaria muito de que essas crianças tivessem uma outra oportunidade. Olha, o Bom Jesus é um dos parceiros do Projeto Bom Aluno. Nós temos alunos provenientes desse projeto. Apesar de não sermos entidade filantrópica, o Bom Jesus não é filantrópico. Então, o Bom Jesus limita muitíssimo a concessão de bolsas e descontos. Até para não criar a cultura do desconto. Ah, eu vou lá e eu vou conseguir. Então, o Bom Jesus já diz, não, não tem. Nosso valor é esse e pronto, né? Então, se a pessoa quer, ele coloca o filho, mas nós pagamos o imposto, a cota patronal do INSS, como toda empresa. Nós não somos isentos dessa cota patronal. Então, a nossa condição de concessão de bolsa é muito pequena. É, mas eu não pensei assim, a nível de Bom Jesus ou de escola, a nível de se fazer o movimento para que a gente conseguisse parceiros que assumissem ou que pagassem essas escolas. Não sei como poderia ser feito. O que eu vejo é assim, outra coisa que o Bom Jesus não gosta de tratar é o assunto do reconhecimento de superdotação. Eu acho que tem várias escolas que não precisa nem ser super, pode ser dotação. Tem escola, tem um instituto ali que com a maior facilidade ele reconhece superdotação. É muito engano. No Divina, por exemplo, eu tive um aluno que foi nesse instituto e, nossa, então é muito promoção dos pais em cima daquele aluno e a gente não via nesse aluno uma capacidade maior. Ele tinha determinação para as coisas, ele tinha disciplina, coisa assim que fazia que ele tivesse bom resultado. Mas não era diferente dos outros, né? Então, o Bom Jesus não gosta de trabalhar, de enfatizar superdotação, apesar de ter alunos superdotados, por exemplo, provenientes até do bom aluno. Então, uma coisa que é a postura do Bom Jesus. Agora, o que eu acho? Isso é aquela criança que a gente vê, que quando conversa com ela, a gente percebe que ela tem potencial. Não, o Bom Jesus tivemos um aluno com 10 anos, com 10 ou 11 anos, ele estava no primeiro ano do ensino médio, está escrevendo um livro de química, não sei o que lá, uma criança. Não precisa titular ele como super isso ou super aquilo, não precisa, não é necessário até porque eles não gostam. Mas a gente poderia ver a aceleração deles nas outras séries. Agora abriu, por exemplo, ao invés de ele estar na quinta série, se é uma menina que tem todo esse potencial, por que não está já na oitava série? Claro, então é um processo de reclassificação. Um processo de reclassificação. E isso é legal e existe. É, agora eu também vejo assim, ó. Isso tem que comprovar, é todo um processo que você faz. Mas mesmo assim, eu penso assim, nesse processo de aceleração, nesse congresso que eu tive agora há pouco tempo, o processo de aceleração envolve o emocional da criança, não é só o aprendizado pelo aprendizado. Adaptação. Ela vai sair de um grupo aqui, vai saltar lá na frente do outro grupo que tem idade superior para a cultura dela, às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Não é sempre que dá certo. Agora, Neuza, não sei. A minha preocupação era assim, ó, aonde colocar, para onde encaminhar essas crianças que têm potência... Eu acho que não tem que encaminhar, eu acho que tem que fazer o trabalho aqui. Eu acho que dá, para essas crianças que foram identificadas com esse potencial, criar um projeto de valorização e de incentivo para o crescimento dele. Porque senão nós não vamos ter. Os próprios professores, por exemplo, assim, trabalham com o conteúdo do La Água, para esses alunos, ó, você além disso, que a gente está cobrando sala de aula, você vai estar além disso, isso, isso, aquilo, você vai estar buscando e pesquisando sobre isso, sobre isso e sobre aquilo. E aí o Flávio Arnes, um dia na entrevista que ele deu, ele disse, nós temos 2.300 escolas no Estado. No final do nosso governo, isto é, já está escrito, isto é, lendo de morrer, nós teremos 500 escolas em turno integral. Beleza. 500. 500. Então, eu não sei qual é o critério de escolha dessas escolas. Aí facilita. Mas um trabalho seria de fazer, por exemplo, na Vila Zumbi, uma escola como é a escola estadual Zumbi dos Palmares, essa escola devia ser uma a entrar logo com o projeto de ensino integral. Porque daí, a minha preocupação para as crianças... Daí não sei se aqui, hoje, aqui são 800 alunos. 800 alunos. 869. Eu não sei qual é o critério que ele vai adotar para selecionar. Mas deve ser essas regiões carentes. Essas regiões... A preocupação é que essas crianças, por demais inteligentes, elas são as que são mais vista pelos traficantes para estarem fazendo o trabalho. Então, se elas não tiverem uma atividade de contrafinho ou uma ocupação, são os primeiros que vão ter. Mas aí eu diria, então, Neuza, aqui nós não temos ainda o ProERD, né? Não. Tem na escola municipal, só. Ah, porque é a fraixa, é a quarta série. Isso. Porque esse é um projeto fabuloso, né? Maravilhoso. Que é de prevenção às drogas. É. E de liderança. É muito bom. Mas só que para quem tem que dar, como eles entendiam. É próprio para a quarta série. Mas eu acho que tem que fazer projeto local. Eu defendo essa... Nós temos que estar encerrando, que eu preciso ir no banco para resolver umas coisas de prestação que tem que ser hoje. Gente, como faremos as reuniões no próximo ano? As aulas iniciam dia 8 de fevereiro. Em início das aulas. Quem tem um calendário? Deus reuniões. 8 do 2. A frequência das reuniões. Vamos mantê-las uma vez por mês? É. O senhor entra em contato comigo no início do ano. Ele está a partir do dia 8. E a gente faz... A gente marca. Tem uma agenda própria, né? Eu vou para o litoral dia 22. Eu sempre vou. Eu sempre vou. Antes de ir embora. Eu vou ficar fora. Esse ano, eu já sou um compromisso com as mães. Jogando fora. Eu comprei essa receita. Eu comprei essa receita. Eu já estou na segunda semana de janeiro, já, para entrar trabalhando. Eu já fui correr mais de lanche para as crianças. Eu acho que eles lançam todas as aulas. Mas o que é que eles falam? Eu já consegui juntar um pouco. Então, eu estou me organizando com os tecidos que vocês me deram de jantar, acordando e preparando para as crianças trabalharem. Com certeza, vai ter uma frequência maior. E o que vir durante as férias, ele vai tentar dar cinco anos o ano inteiro. Fungui duas vezes. Será que é feito? É, mas...